Imagine uma psicografia de um menino morto aos 3 anos de idade, onde ele diz aos pais que está vivo e que vai crescer. Ou uma carta psicografada de um professor mineiro, carta que deu origem ao trabalho de psicografia do Chico. Ou ainda, um rapaz que começou a enviar as psicografias apenas um mês após desencarnar e continuou enviando até a mãe desencarnar. Hoje eu vou trazer para vocês as curiosidades de 3 cartas psicografadas por Chico Xavier, que são no mínimo incríveis. Comprovações de que a vida não começa no berço e não termina no túmulo. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Chico Xavier, o maior médium de todos os tempos, dedicou a sua vida à psicografia, em que ele servia como intermediário entre o mundo material e os espíritos. E ao longo da sua trajetória, Chico psicografou cerca de 500 livros, que abordam uma ampla variedade de temas. Além disso, pessoal, ele psicografou cerca de 10 mil cartas, que tanto consolo e entendimento trouxeram a tantas pessoas, tantas famílias, que se viam com o coração partido, diante da partida do ente querido. Então nós vamos ver aqui detalhes das 3 cartas incríveis psicografadas pelo nosso amado Chico Xavier. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E se você puder, seja membro do canal Espírita, é só clicar aqui embaixo em seja membro ou aderir. Bom pessoal, nós vamos acompanhar aqui a matéria publicada pelo site Superinteressante e eu deixei o link para a matéria aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram ler depois, tá certo? Bom pessoal, então aqui está o site Superinteressante e esse artigo cujo título é 3 cartas inacreditáveis que Chico Xavier psicografou. Analisamos 3 cartas psicografadas por Chico Xavier em busca de elementos que o médium não poderia saber sobre os mortos e ele se saiu muito bem. Esse aqui é um artigo que foi publicado em 2015 pessoal e atualizado em 2018, tá bom? Olha lá, vamos lá então. Durante mais de 60 anos, Chico Xavier confortou pessoas desconsoladas de todo o Brasil em busca de notícias de seus parentes mortos. Teria mantido comunicação com milhares de espíritos e psicografado suas mensagens recheadas de informações íntimas, nomes de parentes e condições da morte que só as famílias reconheciam. Veja abaixo 3 cartas cheias de detalhes sobre a vida dos mortos que o médium não teria como saber. Vamos lá então pessoal, primeiro caso. O menino que se despediu da família morto aos 3 anos, depois de cair de bicicleta, o pequeno Rangel teria escrito uma carta à mãe, Cecília, e ao pai, Agnaldo, psicografada por Chico Xavier, um ano após sua morte. Como morreu antes de ser alfabetizado, sua carta traz uma caligrafia de traços infantis de quem começa a desenhar as letras. A mãe lembra que, antes de Chico ler a carta de Tetel, em uma reunião no centro espírita da prece em Uberaba, um médium ao seu lado lhe disse Seu filho está aqui, correndo, e a toda hora vem lhe abraçar. Agora, ele está escrevendo a carta com a ajuda do avô. Informação mencionada na mensagem escrita por Chico. Vamos lá então pessoal, trecho 1 da carta. Querido papai Agnaldo e querida mamãe Cecília, com vovó Lia, sou eu, o Tetel. Estou com o meu avô, Lico, e com a minha tia, Gilda. Vovô me auxilia a escrever porque estou aprendendo. Estou vendo a tia Lé. Trecho 2 Eu estou vivo e vou crescer. Estou aprendendo a escrever só para dizer ao seu carinho e ao carinho da mamãe Célia que não morri. Trecho 3 Vou aprender muitas coisas e muitas lições para saber escrever melhor, mas já estou mais adiantado que Mariana e creio que o Aguinaldinho ficará satisfeito. Papai, mamãe, vó Lia e tia Lé. Não posso escrever mais porque fiquei cansado de fazer letras, mas quando eu puder, voltarei. Estou com muitas saudades. Bom pessoal, então vamos aqui às informações que o Chico desconhecia em relação a essa carta, tá? Em relação à família do menino. O apelido do pequeno Rangel era Tetel, como ele disse na carta, né pessoal? Tudo aqui foi mencionado na carta. Vô Lico era como Tetel chamava o seu avô materno. Manoel Diniz, morto em 1979, que presidiu o Centro Espírita Luiz Gonzaga, fundado por Chico e Pedro Leopoldo. Tia Gilda era uma tia do pai de Tetel, Aguinaldo. Ela morreu em 1954. O próprio Aguinaldo se lembrava pouco da tia, que faleceu quando ele tinha apenas 4 anos. Tetel, claro, não a conheceu. Tia Lé era uma amiga da família que estava na reunião no dia que supostamente o espírito de Tetel teria escrito a carta. Célia, a mãe de Tetel, fazia perguntas a si mesma, no íntimo, sem compartilhá-las, sobre a morte do caçula. Uma delas era a dúvida se Tetel continuaria seu desenvolvimento, se ele continuaria crescendo, né pessoal? E ter rompido tão precocemente. Pergunta respondida na mensagem. Mariana era irmã de Tetel. Chico podia até saber disso, porque era amigo da família. Mas Tetel menciona uma característica da irmã só conhecida pelos mais próximos, que a garota não era tão aplicada nos livros. Aguinaldinho era o irmão mais velho de Tetel, conhecido por ser o CDF da família, com quem Tetel se compara na carta. Então são detalhes que o Chico não saberia, né pessoal? Vamos então agora para a segunda carta. O professor influente. Nascido em 1862, Arthur Joviano foi um educador brasileiro, conhecido no final do século XIX, por ter liderado a primeira reforma no ensino primário de Minas Gerais. Era professor de português e autor de livros pedagógicos. Após sua morte em 1934, ele teria voltado a fazer contato com a família através de Chico Xavier, que na época era subordinado de seu filho, Rômulo, no Ministério da Agricultura. As cartas de Arthur Joviano marcaram o início da psicografia do médium mineiro e resultaram no livro Cementeira de Luz, com 670 páginas. A mensagem abaixo é de 13 de janeiro de 1941. Trecho 1 Agora que vocês se dispõem a viagens novas, fiquem convencidos de que repartirei o tempo disponível entre as duas zonas opostas, norte e sul. Lembram nossa troca de ideias quando se organizavam para a primeira viagem à Fortaleza? Como vem, as experiências se repetem, apenas com a renovação dos detalhes. Estimo que Roberto... Trecho 3 Aproveite bastante Há sempre o que aprender no livro Diário da Experiência Humana. Em face do Êxodo, penso nas galinhas dele e recomendo não se esquecer de recordar os que ficam. Não preciso dizer da necessidade das aves na rotina habitual dos serviços da casa. Creio que, de todas as expressões domésticas, em nos referindo a animais menores, são as aves que mais faltas sentem das mãos que as assistem. Relativamente a você, Wanda, não se inquiete com respeito ao rosto. Havemos de auxiliar a passar esta ponte de dificuldades naturais. Trate-se direitinho. Bom, então as informações que o nosso amado Chico Xavier desconhecia. Maria é a nora de Arthur, mulher de Rômulo, seu filho e mãe de Roberto e Wanda. Todas essas informações da carta, né pessoal? Helena era amiga de Maria e de suas irmãs e que morreu muito jovem. Maria e Rômulo, que viviam em Pedro Leopoldo, estavam planejando ir ao Rio visitar a família Joviano que lá residia. Roberto é neto de Arthur, filho de Rômulo e Maria. Vanda é sua neta, irmã de Roberto, que na época estava com um problema de pele. A assinatura feita por Chico bate com a assinatura de Arthur em documentos oficiais. E por fim, pessoal, a carta número 3, o filho que não quis partir. Quarto filho de Aníbal e Adélia Figueiredo, William nasceu em Belo Horizonte em 1924. Aos 17 anos, ingressou no exército, quando ficou doente por causa de um calo infeccionado. Passou meses a fio no hospital, mas a infecção progrediu para uma gangrena irreversível que o levou à morte em setembro de 1941. Apenas um mês depois, supostamente, o espírito de William começou a enviar cartas psicografadas por Chico Xavier à sua mãe e não parou mais até a morte da matriarca na década de 80. Trecho 1 Querida mamãe, peço ao seu bom coração me abençoe e, por minha vez, rogo a Deus que nos ajude a vencer suas lutas de sempre. Sua alma sensível continua atravessando o perigoso mar das provas e prossigo ao seu lado, somando, quando lhe faltam, forças no leme para a condução do barco. Sei como lhe dói a tempestade dos últimos dias. Para o espírito materno, as nuvens do horizonte dos filhos são sempre mais pesadas e mais tristes. Multiplicam-se as dores, os receios, as aflições. Trecho 2 Entretanto, nesse pedido, eu desejo apelar para o Wilson, para que ele transforme o caminho, melhorando, diga-lhe, em nome de minha dedicação fraternal, que a vida humana é um eterno aprendizado divino, do qual não nos desviaremos sem graves consequências. Ele, o Wilson, agora é casado, é esposo e é pai. O divino Senhor, que eu percebo melhor presentemente, conferiu-lhe deveres verdadeiramente sagrados. Lourdes, Lourdes e o filhinho, constituem-lhe agora um sublime propósito ao qual está preso por laços sacrossantos. Não é justo que se perca. Trecho 3 Através de aventuras, complicando o futuro e perdendo os melhores anos da existência. Como lhe acontece, estou também preocupado com ele. Quisera voltar aos nossos com a experiência que hoje possuo, a fim de despertá-los para a senda leal do Espírito. Trecho 4 Estou ajudando na procura do caderno perdido. De qualquer forma, não se incomode. A maior mensagem que eu lhe posso dar é a do meu coração, e esse está constantemente ao lado do seu. Agradeço pelas maravilhosas lembranças. Então vamos às informações que Chico desconhecia. Dona Adélia, mãe de William, estava preocupada com o futuro do primogênito Wilson, que era dado à boêmia e gostava de jogos. 2 Irmão mais velho de William 3 Mulher do irmão de William 4 William menciona que sabe que o irmão está mesmo se perdendo em aventuras. 5 É o caderno no qual Chico Xavier escreveu as mensagens de uma tia da família, chamada Margarida. Foi nele que William teria escrito sua primeira carta à mãe, psicografada pelo médium na madrugada de 25 de setembro de 1942, primeiro ano da morte do jovem. Bom pessoal, então aqui foram apenas 3 cartas, mas pensem bem, em meio a 10 mil cartas, houve aquelas que foram simplesmente incríveis, fantásticas. Aqui a matéria trouxe apenas 3, mas eu vou ver se eu faço um levantamento e vou trazendo algumas cartas realmente impressionantes, psicografadas pelo nosso querido Chico Xavier. Tá bom pessoal? E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!